Olha só, gente, tá a coisa mais fofa esses dois brincando. Olha só pra isso, gente. Oi, oi, janelinhas! Oi, oi, janelões! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, Janela do Riso! Pra você que tá chegando agora, meu nome é Gabriele, mas pode me chamar de Gabi ou de Gabi. E se quiser que o seu comentário apareça na nossa telinha, pra todo mundo ver, basta comentar ou no nosso Instagram ou na nossa fanpage. O endereço vai estar aparecendo aqui na tela e também vai estar na descrição. Então, mais fácil que isso, não tem, gente. Imagina seu comentário aparecendo na tela pra todo mundo ver. Ah, gente, vai! Eu chamaria todos os meus amigos pra ver que o meu comentário tá em um vídeo no YouTube. Gente, já pensou o seu comentário na nossa telinha? E, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar algo pra vocês totalmente diferente. Sabe a minha gatinha? Quem me conhece sabe que eu tenho uma gatinha de estimação. E, gente, ela teve vários filhotes. E esses filhotes, eles já estão grandinhos e eles começaram, gente, a andar. E eles brincam o tempo todo. E, gente, eles já estão dando prejuízo. E aí, vocês estão preparados pra conhecer eles? Então sim, bora! Olha só pra essa fofura, gente. Tá traquinando. Eu não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo. Mas agora, pra mim, é amanhã. Chegou o irmãozinho aqui dele pra brincar com ele, ó. Os dois brincando. Olha só, gente. Tá a coisa mais fofa esses dois brincando. Olha só pra isso, gente. Pronto. Agora tá um trio. Tem mais outro gato, mas tem mais outro gatinho. Só que ele não tá aqui por perto, gente. Deve tá mamando agora. Ele tá mamando. E tá aqui esse gatinho branco que foi adotado. Ele nem é filho dela, né? Mas, assim, ele basicamente foi adotado por ela. Porque ela trata ele como se fosse filhote dela também. Mas ele é mais velho do que esses gatinhos. Do que esse gatinho que tá mamando. Do que aqueles outros três que eu mostrei. Olha só o que eles estão fazendo no meio das plantas. Olha só o que essas criaturinhas estão fazendo. Olha, tem um ali, ó. O outro tá tentando seguir o irmão. Parece que alguém se perdeu. Gente, eles ficam traquinando o dia inteiro. Olha só, vem cá. Vem cá, vem cá você. O que você tá fazendo aí, hein, amiguinho? Não pode, não pode ficar aí. Pra onde é que você vai? Gente, eles ficam brincando com as plantas. Ele parou ali do nada. O outro irmão dele tá aqui. Tá na dúvida se dá atrás de irmão ou não. O irmão tá lá na frente. Fala pro seu irmão. E aí, amiguinho? O que você tá fazendo aqui? Vamos embora. O que será que... O que será que eles se comunicam, hein, gente? Acho que deve ser através do miado, né? Ele tá indo embora. E o outro irmão tá indo junto. Ele tá sem saber. Como é que faz pra sair agora? Bom, mas eu acho que isso ele consegue. Eu acho que ele tá procurando alguma coisa, na verdade. Parece que ele realmente... Não tem a intenção de sair. Olha só que carinha preguiçosa. A mamãe dele acabou de deixar ele e o irmão. E aí, bebê? Mãezinha, que cuticute. Você quer carinho ou quer, mãezinha? Tu quer carinho? Fala oi, gente. Eu gosto de carinho. Vem brincar pro meu coelhinho, vem. Olha só a cara, gente. Olha a cara desse ser. Eu ia falar dessa pessoa. Daí eu lembrei que ele não é a gente. Olha só, gente. Cara de assustada. E eu nunca vi uma câmera antes. Na verdade, é um celular. Aí eu tô gravando com o celular, gente. Nossa, uau, mamãe. O que é isso? Eu nunca vi uma coisa dessas antes. Ele tá bem calminho. Eu gosto dele, gente, porque ele é bem calminho. O outro parece que tá com ciúmes, ó. Já veio aqui. Ele tá querendo saber o que é. Vou colocar aqui em cima, né, também. Ele tá achando interessante. Os dois tão achando isso interessante. Gente, eles ficam brincando o tempo inteiro. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Dá like e compartilha. Beijocas! Olha só o que eles estão fazendo no meio das plantas. Olha só o que essas criaturinhas estão fazendo. Olha, tem um ali, ó. O outro tá tentando seguir o irmão. Parece que alguém se perdeu. Gente, eles ficam traquinando o dia inteiro. Olha só. Vem cá. Vem cá. Vem cá, você. O que você tá fazendo aí, hein, amiguinho? Não pode. Não pode ficar aí. Pra onde é que você vai? Gente, eles ficam brincando com as plantas. Ele parou ali do nada. O outro irmão dele tá aqui. Tá na dúvida se vai atrás do irmão ou não. O irmão tá lá na frente. Fala pro seu irmão. E aí, amiguinho? O que você tá fazendo aqui? Vamos embora. O que será que... Como que será que eles se comunicam, hein, gente? Acho que deve ser através do miado, né? Ele tá indo embora. E o outro irmão tá indo junto. Ele tá sem saber como é que faz pra sair agora. Bom, mas eu acho que isso ele consegue. Eu acho que ele tá procurando alguma coisa, na verdade. Parece que ele realmente não tem a intenção de sair.